Falamos aqui do lúpulo, Aluísio, ele também faz parte da Embrapa, da sua unidade da Embrapa Trigo, Cevada e faz parte dos grãos de inverno? Não, a gente não está trabalhando com lúpulo, Joyce, a gente trabalha só com cevada, para a produção de cerveja, só a cevada, trigo, bom, trigo mais para moinhos mesmo, para a produção de farinha de trigo, de pães, de biscoito, de massas, tridicalha, aveia e centeio. Edmar, vocês produzem também cerveja com trigo, milho, outros cereais ou só cevada? Então, sim, a gente tem estilos de cervejas que tem outros cereais, então a gente tem a cerveja vai, cerveja de trigo, ela usa 50% de malte de cevada, 50% de malte de trigo, e a gente tem outras receitas que também levam cereais não maltados, como aveia, centeio, então a gente consegue utilizar outros cereais, além do malte, para a composição de uma receita. Mas a cevada ainda acho que é o maior, né, Aluísio? O brasileiro tem o paladar mais apurado para a cevada, é mais habituada, é uma questão de cultura, né? É, uma bebida, para ser chamada de cevada, ela tem que ter pelo menos 50% de malte de cevada. Aí ela pode ter os adjuntos, né, como o Edmar falou ali, trigo, aveia, cereais maltados ou não maltados, né, como adjuntos, que vão complementar e proporcionar novos sabores, né, à cerveja. Mas o malte de cevada, ele é fundamental, né, pelo menos em 50%, para que essa bebida produzida possa ser chamada de cerveja. Agora, Aluísio, nós estamos falando aqui sobre a cevada, para a produção de cerveja principalmente e também para a ração animal. Mas há um interesse, despertando um interesse também, para consumo, para alimentação humana. Inclusive, já recebeu uma certificação, aprovação aí como alimento funcional, assim como a aveia. Há um trabalho em torno disso para estimular a cevada como alimento? Sim, existem alguns grupos, né, trabalhando aí com a cevada para uso na alimentação animal. Uma das características que a gente avalia quando está desenvolvendo materiais para uso na produção de malte é o teor de beta-glucanos, que para malteação não é interessante que esse teor seja muito alto, porque ele proporciona uma viscosidade um pouco mais alta ali no processo de produção de cerveja, o que dificulta no final, né, o processo de filtração, aumentando o tempo e prejudicando, né, o processo. Mas para a alimentação humana, esses beta-glucanos são muito interessantes e é por conta deles, né, que a cevada é considerada como um alimento funcional. Obrigado. Obrigado.